Onde é que exato não queres estar do ponto de vista financeiro, do relacionamento, de onde queres estar e viver? Enfim... Rexx! Rexx! Rexxer atenta! Tui! Tui! Da! Yeah! Desde novo eu estou na estrada, desde o tempo não era nada, me guiou as das seis deixaram o caminhão com diafragmas. Gota disputa um dia as tagas, não sabia a coisa vendia a cabos. Toca minha tima a stick-up, to topo tipo academia, tem ginastas. Tipo italiano toca paz. Daqui a dez anos não é nada que me prenda. Lha cota para tirar o fãs do cupico, trouxemos o gueto para tentar viver. Só preciso de bar os bullets na minha table e na mão. Porque a man nesse momento é uma no-go zone. Juro mano eu vou cegar, vou cegar os olhos do meu ar. Eu vou cegar, vou cegar porque com eles ainda consigo te ver. E a paixão tá na estrada, plubs, cuxa, cuxa, cuxa. Tô na street como as X atrás do G's. Fiel a Deus, só ela é juiz. E ela quer falar de love, guarda pra ti seu tabu. Se for pra assumir, assumo a vida, ela é uma bicha. Tô na manu usa a mesma bata que estes niggas. Sou uma cena mais caricada pra estes niggas. Se eu tá lendo, vou ser capilar. Eu era a própria magnetava uma caricada nestes niggas. Vê como é que a gente entra, tipo bola, foto. Se eu sou luja, puja. Faço da nova escola, tipo putz da primária. Na baliza a dizer, não vale o cuja. Coo, yeah. Tive que ser bem mau, né? De inventar bofas, vou levar com o pau, né? Pensaram tudo, mas era anão, né? Implantados, eu só dei bofas sem mão, yeah. Com a cabeça na grana, aqui relaxados. Não veste a madame. Nesse game, ó esqueceram que a nossa acaba era... Na porta eu quero uma aeronave estacionada. Mas o brada que me convidou pra cantar, não entendo nada. Queima das notas erradas, tipo que isso é uma clave. Uma posicionada. E a cocada brada da cocada que me aparece. Não entendem a palavra estrada. Me the boy coming out from the black. E mesmo quando eu vi peça fregsy, ainda tomávamos banho. Bada canecada e securada. Os negras se perdem, não estão. Mesmo com todo tipo de dificuldades, nega o ião. Agora digo a boss MC. Boss MC. Possível esqueces aquele puto que se inspirava em ti. Ficaste fudido com o boss MG. Boss MG inspirou o nega de ti. Será que o NGA tá preparado pra enxergar? Rexxed. Abri fulego, sony niggas. Sona no meu peito, punha ele. Sony niggas, guarda esse tos skill, for real. Pra mim vocês são pcs dos mil. Mano, a gente já nem liga. Porque eu sou fruto do relato. Daqueles que lutam pra pôr o pita no prato. Retrato, de fato, essa chuva que vem de jato. E batem na chapa, não é tento. Deteto com o meu peepo do gueto. Precisa da motivação que eu injeto. Notas finas tipo falsetos. A ver se gozam mais com esse preto. Enquanto eu penso no pango e sento no pango. A ver se eu tranco no pango. Aquilo que eu destranco nos tantos shows. Com flows que todos querem me roubar. Eu to sobre meu tramangos. Graças a mim eu faço o mundo como eu. Diz ao teu papo que veja furibum como eu. Diz ao teu papo que senta a pulsação como eu. Eu quero aqui da mamãe ainda dorme no chão como eu. Manda um dan da fupa, nega que me priva. Fumo rapas tipo ganja, man. Mesa, whisky ali, faça tua procura. Tô turma do que a minha família viva. Se não tiver falar da positividade. Menada um diva, só uma pita. Apaga as luzes que iluminam todo o ouro ganho. Talvez consigas ver que a vida nem sempre soa bem. Mas também se não conseguirem eu faço um zen. Eu percebes que a paz do wi-fi da melai sou eu e tem. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô na estrada, rale. Tô com uma Queen e Sally. A procura do meu, sabe? Olha pra sua ectobali. A minha volta só mami, mamis. Por problemas a me empurrar. Mas eu vivo de pé é uma party. Tipo que isso é uma party. Eu tô na estrada, rale. Tô com uma Queen e Sally. A procura do meu, sabe? Olha pra sua ectobali. A minha volta só mami, mamis. Por problemas a me empurrar. Mas eu vivo de pé é uma party. Tipo que isso é uma party. Enche o meu corpo. Tô vivo. Então eu nasci no topo. Só preciso de buscar só mais um pouco. Cabeça na estrada tipo caí de moto. E eles continuam com bocães. But I'm giving no foco. Eu me movo o café. Estiro o sono tipo só café. A minha roupa tá cheia de Kikos. Jura essa bola luta Karate. Enquanto a produz a minha cacete. Tô com pena bota de um babê. Tô com a tima bebeu o sake. Todo fresh. Tipo só um AC. AV. Mesmo com problemas. Eu dou uma ri nega como é costume. Os negas que gostam de miúda. De ciclo de place. Ou tô a vender um cardume. Namorar não posso baby. Tô no rumo. Ou diga minha família quero ser vegan. Mas isso só vai acontecer. Quando eu posso te ver cheio de legumes. Nós estamos perto do sol. Isso é vitamina D. Vitamina D. Miúda criticava. Hoje nos vê bem. Por que o tolho tá com caba gada em mim. Hoje eu tô com gada em mim. Smiles. You the pimp. Crush. Daqui é click 2. Dá pra ver convívio. Eu tô na estrada rale. Tô com uma Queen e Sally. A procura do meu o sabe. Olha pra sua Ectobali. A minha volta só mami mamis. Por bonemas a me empurrar. Mas eu vivo de pé é uma party. Tipo que isso é uma party. Eu tô na estrada rale. Tô com uma Queen e Sally. A procura do meu o sabe. Olha pra sua Ectobali. A minha volta só mami mamis. Por bonemas a me empurrar. Eu to la stenário. Eu to na estrada rale. Eu to na estrada mesmo. Umas vinyrotres poligas. Eu to na estrada e atorArthur como outra. Eu to na estrada se torne de 적 em um não. Eu to na estrada ilegal de tabura. Eu to na estrada resilience domingo. Samuel E防amura se confiança nos grandes nos grandes nos grandes nos grandes anos. له e nós todas asight esposas Donnari,by os grandes names, sistemas visíveis, Queria Guy? Com exigua todos os grandes nos grandes nos grandes nas grandes nos grandes nos grandes nos grandes pegaróis. AbelaluNIEis. U COL Shan89 les mones. Estrela! 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 Tipo, não tenho fome, papa! Ela sabe o teu nome, papa! A minha gana pensa que é filha dele, ele diz, papa! Ela sabe o teu nome, papa! Não me criam por onde, mapa! Yeah! Yeah! Só que no meu planeta já não chove! No meu planeta já não chove! Stress! Só que no meu planeta já não chove! No meu planeta já não chove! Eu disse, o I want! Nos rogaram pragas! Respondi tipo, eu estava a chamar-o na grelha! Não, não! Hoje eu estou no peito dela! Quero pôr o crédito a sambar! Deixei os males da vida ensanar! Quando a vida não está doce em cana, então peguei comando e mudei de cana! E... Estou no estúdio, estou como o beat foi! Um dia de cada vez, essa vida vale mais que um bitcoin! Demorei que é pra lançar o chá! Mas quando lançar o PayPal disse, é pra já! Vamos espalhar! Tipo que esse chá ainda vai virar lipone! Eles tirei todo o cuioio! Hoje em dia não me consideram cool! Tipo aquela caca que bate na água! Ele atinge como a pinga do cu! Ainda finjo que eu sou como tu! Ainda finjo que ainda falta atitude! Cunhado, amiga, desnamorado! Hoje em dia andamos chama-cucu! Mas eu não me iludo com as lights! Eu não vou perder a vibe! Tipo um viciado Winnie Coutinho! Eu não vou perder nights! Eu não vou perder like! Tudo certo! Isso é Nike! Eu e a time Copanabina não tem como perder a bike! Hi! What's up? Família Buena! What's up? Toitoito e Rex! Sem rimas do balcão! Prr! Prr! E eu chego!